E a tarifa de pedágio da rodovia MG 050 ficará mais cara a partir do dia 13 de junho. Nas praças de pedágios, os motoristas já recebem panfleto informativo com os novos valores. O reajuste está previsto no contrato de parceria público-privada com o governo de Minas e é feito anualmente com base no IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Atualmente, a tarifa para carros de passeio é de R$ 7,90. Esse valor passará para R$ 8,20, 30 de aumento. Para motos, o reajuste passará dos atuais R$ 4,00 para R$ 4,10. Os caminhões leves e ônibus vão pagar R$ 16,40. No comunicado distribuído aos usuários, a concessionária B Nascentes das Gerais informa que já foram investidos R$ 2,7 bilhões desde o início da concessão em 2007. Ainda segundo a empresa, foram destinados R$ 83 milhões às prefeituras dos municípios que são cortados pela rodovia. A concessionária divulgou também que em 2023, os índices de acidentes tiveram redução de 40% em comparação a 2008, quando a B Nascentes assumiu a rodovia. A empresa promete investir R$ 40 milhões neste ano de 2024 em melhorias da rodovia.